O Inter não tinha nenhuma alternativa, o Inter sequer respirava. Então, o 2x0 fica com essa cara, tem participação do Danilo, mas não é pelo Danilo que o Inter perde o jogo. Não estou aqui querendo demonizar o Danilo Fernandes, claro que não. Até pela qualidade do Danilo. A gente já viu o Danilo Fernandes fazendo defesas tão excepcionais que quando ele não consegue chegar numa bola mais longa, a gente até faz assim o questionamento. Mas passou longe do Danilo Fernandes a derrota do Inter, foi muito mais do que isso. O problema do Inter é quando tem a bola, conseguir atacar, agredir o adversário. Se não conseguir fazer isso no enfrentamento, vai ter problemas. Valeu, gente. Valeu, Diogo, Maurício, Márcio. Obrigado a você que nos acompanhou em todo o Rio Grande do Sul, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Não deu para o Internacional, a vitória foi do Flamengo, 2x0. E, claro, toda a cobertura você vai ver nos nossos telejornais, no Bom Dia Rio Grande, no Globo Esporte. Obrigado pela parceria, pela audiência. Abraço gigante. Tchau. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Futebol na Globo. Futebol na Globo. Futebol na Globo. Futebol na Globo.